A batalha que se segue é uma batalha da equipa do mentor Diogo Pissarra. E a primeira concorrente a subir ao palco, ela é a Catarina Pereira! E agora sobe ao palco o seu adversário nesta batalha, ele é o Lázaro! E esta batalha começa agora! Música Látil, eu tenho um estranho sentimento Não tenho nenhum motivo para encontrar Mas o pensamento de perdão você está ficando Música Eu sou uma maneira com Indianos I hope my premonition misses what I really feel My eyes won't let me hide Cause this time could mean goodbye And goodbye I'm a man of many wishes I hope my premonition misses what I really feel My eyes won't let me hide Cause they always start to cry I'm a man of many wishes I'm a man of many wishes Only days are over Yeah And life is like a song Yes, my shit to a thrill that I would never know Oh, you smile You smile Oh, when then This power was cast Oh, oh And here we are In heaven And here we are And here we are And here we are